Olá meninos e meninas, tudo bem? Espero que sim. Hoje o vídeo é falando sobre bronzeador e peles douradinhas em poucos minutos no quintal de sua casa, a moda antiga. Como é verão, tem muitos pedidos, eu aproveito os pedidos para fazer e dar dica de bronzeador. Vamos o passo a passo. Hoje trago protetor solar hidratante, trago óleo corporal amêndoa e rosa mosqueta da Suavite. Olha aqui, é uma sobra e vou aproveitar para fazer o truque, para deixar sua pele bronzeadinha, e douradinha. Trago também corante rosa. Vamos o passo a passo. Vamos fazer só o suficiente para ser usado na hora, para não estragar. Terminou? Só um pouco. Pegar o óleo da Suavite ó de amêndoa rosa mosqueta. Coloca umas cinco gotas. Um, dois, três, quatro, cinco. E duas gotas de corante rosa. Um, dois. Duas gotas é o suficiente. Então você pega um palito, uma espátula, uma colherinha para mexer esse creme bronzeador. Você pode se bronzear no quintal da sua casa, lavando o seu terraço. Bronzeia do mesmo jeito. Olha aqui. Então vou usar esse truque para vocês verem como vocês vão ficar com a pele bronzeada. Primeiro você passa no braço, depois você vão para o resto do corpo. Olha só. Em apenas cinco minutinhos ou seis, você já está com a pele bronzeada e bem douradinha. Então, menina, olha só que brilho. Que pele brilhosa, limpa. Você pode passar também no pescoço, espalha. Não mancha. Agora sua pele fica macia, bronzeada e dourada em poucos minutos. Está aqui a dica para vocês, para usar nesse verão, no quintal, a moda antiga. E aqui. Gostaram? Espero que goste. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.